Um código de sobrevivência ali, para a gente sobreviver nessa selva. Mano, eu tenho que parar, velho. Eu já muntei o chat porque eu fico muito tiltado com a galera. Eu fico... Mano, eu não tomo banho por xingar muito. Se eu for achar aqui, tipo, eu não xingo muito, mas eu falo muito. E aí a Rito... Mano, deixa eu achar aqui meus tickets para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, sim, mesmo. Comportamento, registrando a minha conta aqui. Olha isso aqui, velho. Registrando a minha conta, comportamento eu sempre mando, velho. Vai, vamos ver aqui, registrando a minha conta. Tinder. Vamos ver aqui. Ó. Aqui estão alguns chats logs dos jogos que denunciaram vocês. Você. Olha o chat log. Game. Game, sei lá quanto aqui. Safe. Poxa, cara. Vai tomar no... Vou tentar fazer a sua... Play, né, rapazes. Vou tentar fazer as play. Aproveitar meu level 1 aqui para bater nessa Akali. É isso, guys. Level 1 você tem que porrar o maluco assim quando ele é... Melee. O maluco não pode nem chegar perto dos minions que você já dá um... Só não pode gastar muita mano, né? Tem que ter consenso também. E tentar dar só last hit nos minions para a Wii ficar tipo assim, ó. Bem mais para mim do que para ela. Que daí como? O maluco vem aqui na frente, dou uma porrada nele. Aí era para eu ter dado a porrada, mas aí eu errei. Será que ele vem? Ah, errei isso, véi. Ainda não bloqueei ele e trocutar uma vez nele. Tenho que brocar. Ai, mano. Se ela vier eu mato ela. Ah, não queria flechar, mas... Né? Ah, é muito triste flechar assim. Mas, ok. Véi, tipo, não recomendo vocês fazerem o que eu fiz. Não é muito bom flechar. Tipo, ela já tinha flechado, ia ser suave. Peguei ela. A gente ganha, a gente ganha. É, aí amigo, olha a minha vida. Aí você tá no crack, né? Valei, vem, corno. Valei. Mandem loot, Zed grátis. Oh, eu não vi quem mandou aí o loot, mas... Valeu, galera. Mano, esse maluco é muito bobinho. Olha o dano do baiacão. Tiga Califa. Tiga Califa. Valeu pelo follow na stream. Que isso, bobinho? Morreu. Ai, Master, velho. Eu vou aqui também. Nossa, eles tão trollando. E pra mim, Master? Master, 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 Master. Eu tenho flech, né? Ah, ele vai matar. Vou só pra minha lane agora. Por que isso? Não vai matar, não? Nice. Eu podia ter deixado esse aqui pra Caitlyn, mas eu queria o... Eu queria o... O Blue. Então, por isso que eu não deixei. É, a Evelyn tá... Eu já ia falar que a Evelyn tava lá. Mano. Ai, ai, ai. Sabia, velho, que tinha alguma coisa de estranho aqui. Matei um... Nossa, velho, não. Ai, velho. Ai, que bad, mano. Salve, esposa da... Esposa da Jackie, quê? Cara, vocês entenderam o que aconteceu? Porque eu não... Eu não entendi o que aconteceu mesmo. Eu... Eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que eu dei o flech. Eu acho que eu dei o flech. E a cara deu o flech. E a... Nossa, mano. Minha kill. Minha kill. Minha kill. Isso aqui aqui é minha. Mas você safado. Ô, tiririca, é mó bonitão. Eita, porra. Fica aí, irmão. Tu fica aí. Ah, 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 ah. Nossa, ainda bem que tinha me pincar ali, senão eu tinha morrido. Não fiz isso, né, cara? Cara, mano. Não. Não, 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 não. Ah, não, velho. Ah. Sei lá. Ai, que diabos que essa tá tocando? Tá doido? Ai. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Por favor, não me deixa eu morrer. Awaken. Dale. Safe, safe, safe. Ah, não tenho. Se eu tivesse combo. Nice. Tamo virando, clã. Ah, esse cara faz questão, mano. Pega todas as kills que tá querendo pegar. Opa, que isso? Ainda não. Ai, tu flecha? Ah, mas vamos atrás. Ah, vai escapar. Dale, 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 dale. É assim que eu faço com o Mono Evelyn. Mato na porrada, velho. Mato na porrada. Mato na porrada. Sala. Sala. Eu pensei por um momento em deixar pra... Oh my God. Ó. Eu pensei por um momento em deixar aqui pra... Pra Kasselpeu porque ela flechou. Mas daí eu tô lembrando que ela tá roubando meu farm. Então? Então não. Nossa, nossa, aham. Dá pra pegar os cornos. Eita. Dale! Aí o Maestro deu a síndrome de Deus. Aí deu a síndrome de Deus. Dale. Ele é guiado, meu míssil. Ah, esse caça-pé joga muito bem também, velho. Dale, galera. Nossa, ganhamos isso. Essa vai virar YouTube, hein? Uh! Ok, ok. Tchau, tchau, tchau.